Neste domingo, 9 de julho de 2023, estamos no encerramento do segundo concurso leiteiro de Boa Esperança, que pertence aqui ao distrito de Cambiásica, que é 5º distrito do município de São Fidelis. E a nossa grata satisfação é esta oportunidade de estarmos com o senhor Eusci Moraes, um grande jequitibá da nossa região, proprietário, produtor rural dos mais respeitados e conhecidos, não só aqui em São Fidelis, onde ele é proprietário aqui na fazenda Mutu, que faz parte de São Fidelis, mas com destaque muito legal. O seu Eusci, ele é madalenense, natural da região de Barra do Peixe, que fica ali perto de Santa Bárbara, Barra Mansa, ali na região do 5º distrito, ali já Ribeirão Santíssimo e Santa Maria Madalena. Seu Eusci, fala pra nós, qual a sua idade? Estou com 90 anos, fiz em 28 de novembro de 2022, fiz em 90 anos. Que beleza, hein? Então, o senhor é de 1932? 1932. O dia é? 28 de novembro. 28 de novembro. Olha que data importante, a data em que veio ao mundo este cidadão brasileiro, que é motivo de honra, de alegria para os seus familiares, para os seus amigos e, por certo, por todos aqueles Eusci que já tiveram oportunidade e têm de estar caminhando junto ao senhor nessa sua longa jornada, que tem sido muito meritória e merecedora nos nossos aplausos. Eu fiquei assim, muito assim feliz em poder encontrá-lo. No dia que eu estive aqui, na quinta-feira, no primeiro dia que teve a Ordenha, no dia 6, eu conversando com o Niraldo e ele disse que ser seu sobrinho. É, sim, sim. E eu falei pra ele, rapaz, você é sobrinho de um grande homem. E eu fiquei feliz demais. Quando cheguei aqui e vi o senhor, eu falei, deixa eu registrar, inclusive fazer esse registro para o Serra News, para darmos publicidade a esta nossa conversa, porque é muito importante nós registrarmos os valores que o nosso Brasil tem, para que sirvam de exemplo, principalmente as mais novas. O senhor aqui, nesse concurso leiteiro, ganhou alguma premiação? Ganhei, sim. Eu coloquei minha vaca na categoria de 15 quilos, mas ela ultrapassou. Ela ultrapassou 20 quilos a dia. Então, fiquei em terceiro lugar. Mas eu vim para participar, eu sou participativo, eu sou comunicativo, eu gosto de participar junto. Tudo eu estou junto, é daquilo que eu posso. Maravilha! Olha, a vaca do seu Uci, o nome dela? É mansinha, cria da propriedade. É mansinha e cria da propriedade Fazenda Mutum. Fazenda Mutum. Escuta bem, a mansinha, ela estava cadastrada na categoria até 15 quilos. Até 15 quilos. Só que ela deu 20. Ela deu 20. Então, ela ficou fora da sua categoria. Ficou fora, ficou em terceiro lugar por isso. E talvez, se ela fosse cadastrada em 20, poderia ter ganho até em primeira. Tranquilamente, que ela deu uma média de 19 quilos, etc. Então, mas minha intenção era participar e a gente, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, muitos produtores igual a mim, que me seguem. Então, vamos lá, gente. E é isso aí. Tem um que falou, Luiz falou, seu Uci, eu sou você, manda cuidar da minha vaga e da ração. Manda, Luiz. E ela ganhou o primeiro lugar aqui na categoria de 20 quilos. Luiz. Que beleza. Ô, seu Uci, em cima, quando tem calvalgada, concurso de leiteiros, exposição agropecuária, o senhor pode participar? O senhor está junto? Estou junto. Estou junto. Calvalgada foi o campeão. Estou campeão aí. Calvalgada. Lá junto com o Nilcim, Nilcim comigo, sabe? Calvalgada a nossa é a maior da região. Minha de Nilcim. E o senhor é proprietário da família Mutu, há quanto tempo? Desde 1970. É. 1970. Porque eu também tenho propriedade de Ponte Faria e tenho em Madalena também, no Quintim de Tiro de Madalena. Tá? Então, a gente fica aí, é proprietário pequeno, mas tem algumas propriedades aí pequenas. A gente, sou um pecuarista de leite e um pecuarista de cortes. Tá? Então, eu sigo meus pais, minha família. Enquanto eu existir e puder mover, eu vou mexer com o meu gado de leite, com o meu gado de cortes e com o povo. Seu Fih, então o senhor já está já há 53 anos, proprietário da Fazenda Mutu. Sim. Que é São Fidelis. E lá em Santa Maria Madalena, onde o senhor tem propriedade? Sítio Sossego, quinto distrito. Ah, ali no Sossego, ali no quinto distrito. É quinto distrito. Aí lá, o senhor tem propriedade mais tempo ou a de cá é mais antiga? A de cá é mais antiga. E o hotel mais antigo é o Ponte Faria. Ah, em Ponte Faria. O hotel mais antigo. Porque lá é desde 59. Ponte Faria, São Sebastião Doutor. São Sebastião Doutor, segundo distrito. Terceiro distrito. Ô, gente, olha bem. Seu cito em propriedade Santa Maria Madalena, São Sebastião Doutor e São Fidelis. São Fidelis. E para orgulho nosso, orgulho nosso, eu estou conversando com o conterrâneo, Elci Moraes, nascido no dia 28 de novembro de 1932. Não é isso? Isso aí. Nome de seus pais. Romualdo de Moraes Lima e Isabel Teixeira de Moraes. Filhos. Ismar Araújo de Moraes, Elcimar Araújo de Moraes e Joyce Araújo. E esses filhos, o senhor teve com quem? Com a minha esposa, Maria Araújo de Moraes. Viva ainda? Viva. É mesmo, seu cito? Viva, está comigo aí. Que maravilha. E qual a idade delas? 84. Que beleza, gente. Seu cito, o senhor é um homem privilegiado. Obrigado. Porque o importante, seu cito, não é viver muito, é viver bem. Exatamente. Não é verdade? Quantas pessoas que poderão ou têm a sua idade, mas não podem estar em eventos iguais a esse, por uma falta de uma série de condições, principalmente de saúde. Estou bem, graças a Deus. Eu sou bem-vindo em toda a região, graças a Deus. Então, eu sou feliz. Não tenho inimigo na minha vida. Eu tenho a quarta série, que na minha época era muito difícil colégio, mas formei meu filho em grau superior. Hoje o Ismar é veterinário, ele é diretor da Universidade Federal de Niterói. É mesmo? E a Joyce casou, é professora, e o primeiro filho mesmo. Deus levou por 50 anos. Ela era médico, foi para a Inglaterra, ficou lá 20 anos, e veio e infartou. E Deus levou. Está bem entregue. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Ele foi entregue ao pai. É o pai, é verdade. Não é verdade? Porque nós criamos. Mas o pai é Deus. Como um dia também, ele há de nos cuidar e cuidar e criar a gente. Acabar de criar a gente, né? Ô, senhor Si, só me fala aqui rapidinho. Time de futebol. Sou Fluminense. O senhor Fluminense. Está bom porque tem um parentesco com o Flamengo. É, é. Não é verdade? É verdade. É isso aí. A gente sabe que o Flamengo é um timeão. Mas você sabe, o time do coração, ele não sai. A gente nasce com ele ali e não sai do lugar, né? Então, meus pais são Flamengo. Meus dois irmãos mais velhos são Flamengo. Meu irmão gêmeo, ele, e meu irmão mais novo, são Fluminense. Entendeu? Lá em casa, dividido. Sempre foi dividido. Mas tudo é parcial. E outra coisa. O senhor, quando jovem, praticava algum esporte? Eu jogava futebol. Futebol? Eu jogava futebol. Qual era a posição? Meia-direita, antigamente era meia-direita. Hoje é atacante, meia-direita. Jogava camisa 8. Camisa 8? É. Aí jogava em toda a região aí? Toda a região. É. E joguei no campeonato de joguinho mesmo. Tá cara. Eu não era futebol. Ah, então isso aí. Isso aí. Entendeu? E uma pergunta. O senhor chegou a participar, frequentar forró? Tem muito, muito. Adoro. Adoro. Até hoje, dá sacudido pano ainda. Até hoje. Se der brecha... Tem brecha também. Tá arrastando o pé? Com todo respeito. Mas é claro, isso faz parte. E o senhor saía pra baile? Saía. Passar a noite fora? Saía, cavalo, que antigamente era cavalo, né? Aham. A cavalo, eu saía, faltava de madrugada e pegaram o serviço. Porque antigamente os pais, sabe como é que a gente tinha que trabalhar, né? Antigamente. Ia pro colégio e voltava pra trabalhar. Trabalhava até na aula de colégio. Não é como hoje, né? É, tudo era meio difícil. É, meus pais tinham condição de formar todos os filhos, mas não formou nenhum. Minha irmã formou depois de velho. E eu formei a minha esposa depois de casar, professora. O senhor quer dizer que o senhor ia pro forró? Quando chegava em casa de madrugada... É. Trocava de roupa e ia pro forró tirar leite. Saía dali e ia fazer uns ativos que o pai mandava. Trabalhava o dia todo. É. O pai se castigava mais, a gente não tinha que iria pro forró. O mundo tá mudado. É, tava. Porque hoje o rapaz vai pro baile, passa o dia seguinte dormindo. Exatamente. Na sua época, recuperava ressaca no trabalho. No trabalho, no trabalho. E o senhor chegou a pegar a época de ladainha? Sim, sou católico. Sou católico. A gente fazia novena, não é isso? É. Eu cheguei a pegar. É. Lá na região do Imbé, tinha lá de ladainha os meus avós. É, aqui, Ponte Faria, Binguta. Aquela região que a minha era Ponte Faria. Era São Sebastião do Arco. Aí eu pegava ladainha, minha família, tudo, sou católico. Eu gostava muito porque havia broa. Ah, é, sim. A broa, é. O queijo, né? Queijo. É aquele queijo da roça, né? O cafezinho que vem da roça também, né? Também. Tudo bem, tudo bem. E era um motivo de reunir famílias, né? Exatamente. Antigamente, no meu tempo, nos meus pais, os fazendeiros visitavam os outros, as famílias, né? Hoje isso acabou, né, Nestor? Hoje, né? Tem que, é raro uma pessoa como você que dá essa atenção, esse valor a nós, aqui, produtores. É raro. Então, eu peço a benção para você e agradeço muito a sua presença aqui. Foi uma honra para nós que você, dentro da sua carreira política, que você sempre vença. E dizer, eu sei que nós estamos juntos, em qualquer circunstância. Valeu, senhor C. Senhor C. E agora, uma pergunta. Porque essa conversa nossa, vamos publicar no Serra News, que é um importante portal de notícias de Cordeiro, e hoje a internet permite que qualquer publicação na rede mundial de computadores, qualquer pessoa, qualquer parte do mundo, tenha acesso. Certo. Então, aproveitar para colher essas informações, porque serve como registro histórico, serve como paradigma para as pessoas poderem ver um cidadão brasileiro com 90 anos de idade, com a sua história e sendo motivo ainda desse vigor físico, dessa capacidade mental invejável. Invejável no bom sentido, né? Porque é coisa muito, é a dádiva de Deus. O senhor chegou a presenciar, acompanhar Folia de Reis? Muito. Meu pai era campeão de Folia de Reis. Lá dia 20 de janeiro, o dia do Paduê, lá de Pontaria, as folias juntavam ali aquele registro de várias folias. Ali, papai foi dado aquilo tudo, tratava todo mundo. E eu até hoje gosto muito de folia. É muito legal, né? Gosto muito. Infelizmente, senhor C., são essas tradições que vão acabando aos poucos. Não é verdade? É verdade. A sociedade moderna está substituindo alguns costumes por coisas mais vulgares, que não tem essa essência que nós tínhamos no ano passado, né? Seu C., agora para não encerrarmos nossa conversa aqui. O senhor já comentou que tem tanto produção na parte de corte e de leite. Queria o porco, queria o galinho. Eu sou um produtor que queria tudo, sabe? A pergunta era essa. Se além de cuidar de gado... Tem, tem. Eu faço a produção de milho, faço de feijão. Agora colhi lá 27 feijões. Faço a produção de milho, faço o queijo, mando leite para o Vé-Vazinho e faço o queijo. Porque é tradicional o queijo na minha família. Entendeu? Então, e produz o gado de corte, o gado de leite e outras produções que a gente... O café para o remédio de casa é natural. Natural. Legal. É. E o senhor vende onde o queijo, por exemplo? O queijo vai para tal cara, para a padaria e tal cara. Hum, que legal, hein? Eu não dou conta de vender. Sabe? Eu tenho meu freguês, eu resumo no freguês. Às vezes, se eu só vende o rio, o senhor faz 30 formas para mim. Eu faço 30 formas para o cara, ele já conhece a minha produção. Mas eu estou hoje... A procura é maior do seu poder de oferta. Exatamente. Sinal que o queijo tem qualidade, né? Tem qualidade. É sim, tem sim. Tem sim. Graças a Deus. E o leite que o senhor produz, vende para onde? Nós temos uma cooperativa aqui, a Associação. Em 2003, eu era o presidente da Associação e tive a ajuda de autoridades e o povo do lugar. Nós construímos uma mini cooperativa. E hoje, fui presidente por três mandatos. Hoje está lá um rapaz até a parede meu, na presidência. Nós temos tudo organizadozinho, registrado, tudo certinho. E mandamos para uma culpa. Ah, legal, legal, legal. Nós estamos com dois mil litros por dia. Que beleza. E o senhor falou aí já de milho, feijão também? Feijão também. Feijão eu colhi agora. Aipim? Aipim. Cana. Cana. É. Tem enfim... Que beleza, hein? Nós temos horta ali. A gente vive naquele tempo antigo. Tendo em casa sempre as coisas para a família e para o vizinho que não tem, vem para o lugar com a gente. Ó, o senhor, o senhor, o senhor, é uma prova, é um exemplo, melhor dizendo, do que eu sempre falo. Os poderes públicos, seja municipal, estadual e federal, têm que dar apoio aos senhores. Por quê? As famílias dos grandes centros precisam comer. E a comida sai da onde? Do campo. Na terra. Não é verdade? É. Então, o homem do campo, ele pode até viver sem o homem da cidade. É. Mas o homem da cidade jamais irá viver sem o homem do campo. Foi um prazer conversar com o senhor. Uma honra fazer esse registro. E vamos finalizar que estamos conversando com o Eucy Moraes, proprietário rural, produtor rural, nos municípios de Santa Maria e Madalena, São Sebastião do Alto e São Fidelis. Conta 90 anos de idade, hoje é o domingo, 9 de julho de 2023, encerramento do segundo concurso leiteiro de Boa Esperança, que é no distrito aqui de Cambiasca, município de São Fidelis. São Fidelis, para concluir, qual a mensagem que o senhor deixa, principalmente para os mais jovens, pela sua experiência e pela sua história? Eu estou com a honra e um prazer receber você aqui na nossa comunidade. Você nos representa Santa Maria e Madalena, que é a minha terra natal. Agora, que esse jovem de hoje estuda, tem que estudar. Tem que estudar e ter incentivo dos governos para dar recursos para que venha emprego. O emprego do campo, ele nunca faltou. Mas a gente, sabe, mestre, as autoridades falham muito. Desculpa a presença. E é fácil. Fácil. Falha muito. Mas a gente está sempre junto, somando junto. E vamos sempre assim, somando junto. E para encerrar, agradecer muito pela presença sua, essa visita sua. Pedir a Deus que te proteja, você, seus familiares. E dizer que Deus nos proteja, Deus nos acompanha. Amém, 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 amém. Muito obrigado, Silvio. Saúde, paz e prosperidade. Amém. Show de bola. Obrigadão. Eu sou... É difícil, mas... Não, ficou show. Ficou show. Ficou show. Obrigado, tá? Obrigado. Eu que agradeço. Ó, e para uma conversa final aqui. No dia que Niraldo falou que a vaca mansinha pertencia ao senhor, eu fui e brinquei com ele e falei assim, Ô, Niraldo, quando a gente está com uma pessoa de mais idade, a gente pergunta, me fala de qual água que você bebe, para a gente também buscar ter longevidade. Mas eu falei assim, se eu sou eu sim, não vou perguntar qual água que ele bebe, vou perguntar de qual vaca ele bebe leite. É... É... É o da vaca mansinha, né? Vaca mansinha. Então, valeu. Valeu. Um abraço. Tá, obrigado. Ó, e o lugar aqui é muito bonito, hein? É, o lugar adequado. Agora, nós vamos construir, se Deus quiser, lá na associação, é que é mais adequado, né? É... Com a ajuda de autoridade, produtor, construir um alfão próprio, vai ficar efetivo. Todo ano ali é um concurso leiteiro municipal, da região, e sempre mostrando, o nosso produtor mostrar o que ele tem. Porque muitas vezes, eu tenho a vaca, mas traz aqui, gente, é simples, tudo simples. O tratamento aqui é só verde, ninguém dá remédio nada, entendeu? Então, é como a vaca de exposição. É um concurso leiteiro para incentivar os produtores rurais do interior. Perfeitamente. Obrigado. Marda. Seu Sim, e essa região é linda demais. Como as pessoas poderão estar observando agora, a imagem de fundo aqui, é um cartão postal. Certo, isso aí é um privilégio que a natureza nos deu, né? Sem dúvida, sem dúvida. Falou tudo. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.